Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge As tartarugas ninjas E aí, Sérgio, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tive acesso antecipado Pra trazer um review barra preview Do novo jogo das tartarugas ninja, tá? Shredder Revenge Que está localizado, com os textos localizados em português aí Eu posso fazer esse review até o mapa de nível 5, tá? E eu joguei até o nível 5 Eu ia fazer ele com o editadão, com as cenas da gameplay Porque eu gravei tudo Mas, mano, eu queria mostrar os elementos do review pra vocês Então, assim, eu não vou jogar nenhum mapa aqui até o final, tá? Não vou matar o boss dos mapas e tudo mais Pra não estragar a experiência de vocês Mas vou analisar alguns pontos do jogo Mostrando aqui pra vocês efetivamente Porque eu funciono muito melhor assim, tá? Então o nosso review aqui hoje não vai ser aquelas imagens genéricas Vai ser eu mostrando Bom, inicialmente você pode escolher um de vários personagens Então você pode ser o Leonardo, o Michelangelo, o Rafael, o Donatello, a April e o Splinter, tá? Tem personagem pra liberar depois que você zera Mas eu ainda não zerei, então não sei como é que é E o mais legal do jogo é que você pode jogar com 5 amigos, né? São 6 pessoas total O que é uma loucura Além disso, os personagens têm evolução Então, por exemplo, eu joguei com o Leonardo Meu Leonardo tá nível 4, meu Splinter tá nível 1 Então pra esse vídeo em específico Eu vou jogar com Donatello Que eu sempre gostei Sempre foi um dos meus favoritos Sempre foi Mais ou menos Mas enfim É difícil, né? Mas eu gostava bastante do Donatello Enfim A navegação do jogo já por si só é muito legal, né? Então você tem esse mapa no estilo clássico Pra você acessar as fases Como eu falei, né? Eu só joguei até o nível 5 Até pra eu poder não falar nada avançado pra vocês Mas beleza Vamos que vamos Sem spoilers Vamos puxar um mapa qualquer aqui Vou puxar em cima Eu acho que, inclusive, eu já puxei o mapa Que eu não deveria ter puxado Por que eu não deveria ter puxado? Porque primeiro eu quero mostrar a experiência básica É, esse mapa é muito legal Eu não vou nem mostrar muita coisa desse mapa, tá? Eu só vou mostrar que tem, velho E muita gente quando vê que tem A arte do jogo tá linda, tá? É, mano Olha o estilo No jogo não é inteiro assim, tá? Isso é um dos mapas E pra quem tá ligado Mapa assim é sempre uma dificuldade sem tamanho, né? Ele é um jogo Eu chamava o jogo de luta de rua Mas ele, é, é o clássico beaten up, né? Eu vou, eu já vou mostrar pra você Mano, olha esse mapa, sério Como eu falei, eu não quero dar spoiler nenhum, né? Então eu não vou, eu não vou muito a fundo Mas esse aqui é um dos mapas que tem Mas esse aqui é uma exceção Por isso que eu nem queria ter, ter voltei direto nele, né? O jogo tem uma taxa de rejogabilidade bem alta Primeiro porque você tem muitos segredos pra revelar nos mapas O que já é bem legal Vamos jogar aqui em Ruas de Nova York Mas você tem um personagem pra upar E você tem segredos nos mapas pra ir atrás Então alguns itens secretos Desbloquear personagens e caminhos diferentes pela cidade Então, é, isso eu já gostei bastante Porque, tipo, eu fui rejogar mais pra quesitos de review, né? Então eu queria jogar com outro boneco Aí eu peguei o Splinter lá Mas, no final das contas, acabou que eu É... Pirei, mano, em jogar com o Splinter, tá ligado? Tipo, em mudar a game Nossa, eu tô jogando distraído Eu não estou... Eu estou só passando vergonhas aqui, hein? Bom, eu vou te falar, velho Tô lentão, hein, mano? Nossa, eu tô apanhando muito Mas tudo bem porque eu já ens... Eu tô apanhando de propósito pra ensinar uma mecânica pra vocês Que é a de como curar, né? Você tem que pegar a pizza Apesar que essa pizza aqui é a que faz eu girar Porque tem isso Tem itens que te dão movimentos especiais Chama nóis Chama nóis Chama nóis A arte do jogo é bem old school, né? Aliás, o jogo tem todo um estilão old school É... Como se fosse um fliperamão e tal Então, assim, tem bastante elemento, mano Que pra galera mais saudosista é muito legal Pra você também que às vezes tá procurando um jogo pra jogar Mano, com... Sei lá Com primo Com primo Com mais novo Mais velho Não importa, mano Isso aqui é jogo pra todo mundo Até porque ele tem vários níveis de dificuldade Como vocês veem, eu tô jogando difícil Eu tô apanhando bastante, né? Deixa eu dar meu super ataque Olha aí Oh, yeah É um jogo bonito E, mano Jogar ele com um amiguito É muito maneiro, né? Claramente Eu não preciso nem falar isso Que tá óbvio, né? Aqui O quanto que é divertido, né? A variedade de ataques A variedade de inimigos Isso que eu tô só no começo, assim Ó, e como eu falei Tipo, tem vários Meu Deus Yeah Eu não posso apanhar Eu tô tomando mal cuidado Ai, tomei Nossa, eu tô por um pingo de vida, mano Então, por exemplo Aquilo ali já é um segredo do mapa Que eu já revelei Então é bom que vocês não vão ter spoiler, né? Você tem, por exemplo Como dar uns trigger nos negócios Mano, muita estratégia envolvida O jogo tem um certo grau de dificuldade Quase rodar Vou rodar Morri Não acredito As vidas são limitadas Como vocês podem ver ali Então eu acabei de perder uma vida No segundo mapa O que é um absurdo Tô passando vergonha Eu não queria muito Pior que eu só queria vir aqui Porque tem uma caixa de pizza Olha, sabia A caixa de pizza aqui Padrãozera, mano Ai, mano Mas enfim E é isso, mano É um beat'n'up lindo Do Tartarugas Ninjas E, mano Tipo assim, beleza É o que eu falei Então vocês já viram, né? O mapa tem um bom grau De rejogabilidade É... Tem um visual bem bacana Tem bastante segredo pra liberar Bastante coisa pra aprender Sobre o mapa, né? Então como você ativa Algumas coisas Eu vou mostrar algumas outras coisas Pra vocês Porque tem também Bastante movimento diferente Jogar com os personagens Mudar muito a sua gameplay A esquiva é importante De você masterizar Então assim Ele é um jogo Divertido, legal, mano Amigaveusíssimo, né? Ao mesmo tempo Que ele tem um belo grau De desafio também, né? Que é você De fato ter uma leitura Dos inimigos E tudo mais, né? Ele tem como dar um dashzinho Tem bastante ataque, né? Então você tem um ataque Desde quando você dá O dashzinho, né? Então você já entra Com algum ataque Se você Dá duas vezes Você tem a ombrada Você tem agarramento também, né? Então deixa eu dar um agarramento E a gente pode jogar O cara na tela Olha, é uma variedade Muito louca Então você imagina jogar Isso aqui com os amigos, né? Com a galera Ou, imagina jogar isso Sentado no sofá Com os brother Meu amigo Meu amigo Tive que apelar Porque eu ia apanhar Mais uma vez ali pra mão Ai, para de me matar, amigão Tome! Tá lá Bom, beleza Chega de avançar nesse mapa E chega E vamos trocar de personagem também Então vou retornar o mapa aqui E você pode fazer isso Então conforme você vai avançando na campanha E assim como um fliperama Um amigo pode chegar Pegar um control E você tá jogando Chegou alguém na sua casa Quer jogar com você Puxa o botão Aperta start E começa a jogar, mano Oh, que da hora, né, velho? Você é louco? Mano, estou empolgadão Estou empolgadão É óbvio que é, né? Um arcade clássico, né? Então é óbvio que Que não é pra todo mundo Vamos ver aqui, ó Mano, eu vou mostrar o Leonardo Porque eu tô avançadinho com o Leonardo E ele já tem habilidades diferentes Entendeu? Então, é isso Você pode rejogar Primeiro pelo ponto de upar Se os personagens Também pelo segredo Ou pra chegar A alcançar novos lugares Caminhos secretos E tudo mais, né? Então eu vou aqui Abrir o primeiro mapa Jail Breaking News Deixa eu fazer um cordezinho aqui Pra não mostrar absolutamente Pronto, spoilers removidos E vamos, bora Olha aí, ó Tá, calma Aqui eu tô obviamente Fazendo só os ataques básicos, né? Você tem que saber a sua build Então tipo assim, ó Já tinha desafio Tá vendo ali, ó Você tem um guia de movimentos, né? Porque os personagens Têm muitos movimentos Inclusive é até um pouco difícil Aprender todos os movimentos, tá? Mas mais do que isso também Você tem os desafios do mapa, né? Por exemplo Eu tenho que passar desse mapa aqui Sem tomar dano Eu já apoiei pro primeiro cara do mapa, né? E ó, ele por exemplo Eu já tenho também Com o Léo Eu já tenho esse de pular E usar o meu especial Eu tenho mais barras de especial também Se você olhar ali em cima Do meu personagem Inclusive a minha câmera Tá num lugar péssimo Mas se você olhar ali em cima Eu tô com duas barrinhas verdinhas Tá vendo? Então eu tenho dois ataques especiais Você começa com uma E você vai upando o seu personagem, né? Mano Sério, isso aqui tem um Meu, mano Minha infância nos videogames é isso Eu não sei quantos anos Aliás, você que tá me assistindo Manda aí Quantos anos você tem Que eu vou saber se isso aqui Já logo de cara Isso marcou sua vida Às vezes você Por mais que seja novinho, né? Tenha tido contato aí Com esse tipo de jogo Seja por emulador Ou alguma coisa, mano Mas isso aqui, velho Toda vez que eu e meu primo A gente descobriu um jogo desse aqui novo Meu amigo Um jogo que eu digo desse aqui Tipo, beat it up, né? De andar De jogar com os amigos E pô, você tá maluco, velho Isso aqui pra mim É quando a vida fazia sentido, mano É quando fazia sentido Ir pra escola, tá ligado? Porque aí eu sabia Que eu tinha que Estudar pra ganhar videogame E é isso Ah não, né? Porque eu tinha que alugar Mas enfim Eu não quero avançar muito Pra não chegar no boss também Mais uma vez Pra evitar qualquer tipo de De spoiler Apesar que a gente tem liberdade Pra mostrar esses cinco mapas aqui Mas a ideia não é mostrar nada Não é fazer gameplay É Era um elementinho de review mesmo Pra falar um pouco Do que eu tô sentindo assim Cara, eu achei muito massa Não sei se esse é o estilo de jogo Vale a pena você dar uma olhadinha Eu sei que pros mais velhos aí Bom, chega aqui Que o jogo vai mostrar coisas demais Eu sei que pros mais velhos aí Vai bater forte, né? Pra galera que assistiu Nos anos 90 Tartarugas Ninja De maneira geral O jogo é muito agradável Não é um review clássico, né? Até porque eu não zerei Não vou falar Ah, história Ah, não Você tá vendo o que Literalmente você tá vendo As coisas aí, né? Eu tô empolgadão, mano Eu gostei demais Deve ter live aí Se tudo der certo Jogando com os amigos E eu espero que vocês tenham gostado O jogo lança amanhã Muito obrigado Pessoal da Massamune aí E da Dotemu Pelo acesso antecipado Pra poder fazer esse review É, mano De novo Eu poderia ter colocado Umas cenas e tudo mais Mas eu acho que é um jogo Que você tem que sentir, tá ligado? E eu, mano Não tem como não sentir É bom demais Tchau, gente Muito obrigado Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima Hasta luego E tchau